Música E aí pessoal, eu sou o Renato, esse é o meu canal Fantástico Mundo dos Livros e essa é a minha primeira resenha. Hoje eu vou falar sobre O Jogador Número 1. Esse livro se passa em 2045, é um ano onde a humanidade está totalmente caótica. A pobreza existe em massa, as coisas custam bem mais caras do que está hoje. E a forma que as pessoas encontraram para sair da rotina diária é entrar no famoso jogo online Oasis. No Oasis você pode fazer de tudo. Desde ir à escola até assistir séries, TV e tanto também jogar. Então o criador do Oasis, James Rowley, acaba morrendo. E ele deixa a herança dele como um easter egg. O easter egg são coisas escondidas dentro de jogos, como se fosse uma fase secreta. Que possui alguma mensagem lá dentro e tal. E a herança dele está dentro de um easter egg que possui uma dica para você achar outro easter egg. São baseados em três fases. Tanto que o livro é dividido em três fases. Nível 1 Nível 2 E o nível 3 Além disso, o livro também é um grande almanac dos anos 80. Possui várias referências. Tanto que se você estiver lendo ele agora e não conhecer nada dos anos 80. Como eu, pelo menos, que eu nasci nos anos 90. É indicado que você vá marcando uma lista. Sim, eu fiz uma lista marcando todos os dados que eu encontrei. Todas as dicas, tipo de filme, série, vai pesquisar depois. Talvez assistir também. Porque são bem interessantes. Nos anos 80, o primeiro console surge nos anos 80. No finalzinho dos anos 70 e no começo dos anos 80. Que é o Atari. Que é bem conhecido até. Então, tem dicas no jogo sobre Pac-Man. Vários jogos do Atari. Que são bem conhecidos. E, tipo, no começo do livro, ninguém sabe se eles vão encontrar o easter egg ou não. E quando ele dá notícia, surge um monte de caça-ovos. Como são chamadas as pessoas que vão atrás da herança dele. Pra achar o easter egg dele e tal. E conseguir a herança. Surge um monte. Só que vai passando os anos e ninguém encontra nada. Aí eles começam a achar que pode ser mentira. Como não e tal. E o nosso personagem principal, o Percival. Wade. Percival é o nick dele no Waze. Wade é o nome dele real. Ele é um caça-ovo. Ele estuda bastante sobre os anos 80. Ele assiste várias vezes nas séries. Assiste várias vezes mesmo nos filmes. Ler os livros da época. Tudo que o Roliday, que criou o Waze, gostava. Ele é um expert dos anos 80. E ele é um caça-ovo. Ele estudava numa escola normal. Como se fosse uma escola normal a nossa. Só que daí ele conseguiu um passe pra conseguir estudar online também. Através do Waze. E o que daria mais tempo pra ele estudar sobre os anos 80 e tentar encontrar o Wister Egg. E passam-se os tempos e ninguém encontra. Aí ele, tipo... Como eu falei, eles dão... São através de dicas os jogos. Então ele começa a pesquisar. Ele procura no planeta da escola dele. Aí ele começa a procurar, procurar, procurar. Até que ele encontra. E quando ele tá saindo da primeira fase que ele encontra, ele encontra uma menina lá. E já é a quarta, quinta vez que ela tenta passar por aquela fase que é muito difícil. É uma fase de um jogo, que eu não me lembro agora. Em que no final você tem que jogar um jogo contra um boss. E essa menina é a Artemis. A Artemis, ela é famosa por ter um blog online. E o Waze, o Percival, gosta muito dela. É tipo a paixão dele. E ele mente pra ela. Ele fala que não conseguiu passar pelo chefe. Mas é mentira, lógico. Ele conseguiu. E deixa ela meio que iludida. E ela fala pra ele se conseguir, eles vão jogar juntos a fase e tal. Aí ele pega e sai. Só que o que ele não lembrava é que tem o canal, o site oficial do jogo. E no canal do jogo, eles disponibilizam o ranking. E aí no outro dia o nome dele aparece lá. E ele fica famoso no mundo inteiro. E com essa fama, os seis, que são um grupo especializado em procurar os easter eggs, entram em contato com ele. E eles tentam convencer ele a entrar no grupo dos seis. Pra ajudar eles a achar. E oferecem um dinheiro pra ele e tal. Só que ele não aceita. Aí surgem ameaças e eles acabam destruindo a casa dele. O que acarretam ele... Só que ele não tava lá. Ele tava jogando dentro de um trailer. Aí ele começa... Ele muda de lugar e vai... Enfim, é incrível. Primeira resenha, eu espero que tenha ficado boa. Leiam o jogador número um. É muito bom. Tchau.